Fala galera, aqui quem? Fala vagabes, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E o grisear é o seguinte, ontem teve atualização aí no jogo e muitas coisas foram adicionadas aí nos arquivos do jogo. E obviamente, né, o pessoal aí que invade os arquivos, vou dizer assim, acaba descobrindo, né, muitas novidades que podem chegar em breve aí no Fortnite Battle Royale. E é o seguinte, manos, foi encontrado aí nos arquivos do jogo a tela de carregamento da semana 10, tá? Que é essa tela aí, manos, ela ainda não foi lançada no jogo oficialmente, tá? Porque você tem que completar todas as missões da semana 10, mas ela já se encontra nos arquivos do jogo. E vocês podem ver que ali, manos, ali na frente do palco tem uma skin que ainda não foi lançada. Para quem acompanhou os vídeos que eu fiz há um tempo atrás sabe que essa skin se chama OneSight, tá? Ela foi encontrada nos arquivos do jogo há muito tempo atrás, só que depois ela foi removida dos arquivos. Ou seja, a Epic Games meio que desistiu da ideia dessa skin. Porém, como deu pra ver, ela foi encontrada na tela de carregamento da semana 10. Ou seja, é bem possível que a skin da OneSight retorne aos arquivos e seja lançada aí no Fortnite Battle Royale na semana 10 aí dessa temporada. Até o final, né, dessa temporada 6, já que ela se encontra na tela de carregamento. Não é por nada que eles irão ter colocado ela na tela, tá ligado? Com certeza é uma skin que será lançada no jogo. Como foi lá na primeira semana, né, nessa temporada, tinham as skins de espantalho, né? A versão feminina e também a versão masculina. As duas skins não tinham sido lançadas, mas já estavam na tela de carregamento e pouco tempo depois elas foram lançadas no jogo. Ou seja, é bem provável que a skin da OneSight seja lançada muito em breve. E bom, galera, outra coisa que o pessoal tá bem em dúvida é que hoje é pra ser o suposto dia onde todo mundo que fez aquele bug, né, Da skin coreana iria receber a skin do Alpine Ace, né, da versão coreana lá. Não sei se vocês sabem, né, acho que a maioria deve saber. Mas alguns dias atrás, né, rolou aquele vazamento de que qualquer jogador poderia jogar no modo parquinho, no servidor coreano, na linguagem coreana. E no dia 28 de novembro, ou seja, hoje, iria receber a skin Alpine Ace, tá, coreano. Mas, manos, eu expliquei num vídeo se era verdadeiro ou falso esse glitch, né, aí da skin coreana. E eu falei que poderia, né, ter uma chance sim de você conseguir essa skin, mas que seria muito mais provável que era somente disponível para o pessoal que possui conta coreana. Ou seja, a conta criada exatamente lá na Coreia, tá? Então, mano, se você fez o glitch, é, não rolou, tá, você não ganhou a skin, pelo menos agora, até o momento que eu estou gravando esse vídeo, Nenhuma pessoa que eu conheça tenha comentado que ganhou a skin, os rebugs e tudo mais. Ou seja, realmente foi somente para o pessoal que mora lá na Coreia. Mas eu acho que não mudou nada, né, porque era bem simples de fazer aquele possível bug, né, Então, se você fez e não ganhou a skin, nada mudou, tá ligado? Você só perdeu um pouquinho de tempo, mas nada, assim, muito grave. Então, bola para frente, né, manos, continuamos aqui jogando Fortnite sem alguma skin exclusiva para os brasileiros, né. Seria legal, sim, que se daqui a algum tempo, Epic Games lançasse uma skin exclusiva aí para o pessoal que joga no Brasil, né, vai saber. E, manos, outra parada bem interessante é que foi encontrado nessa última atualização arquivos de neve, tá? Mais arquivos de neve foram encontrados aí dentro das pastas do jogo. E olhem só, manos, um dos arquivos das texturas de neve, né, na verdade é um iceberg, tá? E uma das teorias que está rolando por aí é que aquela tempestade de neve que está chegando aí, que vem de direção ali de fábrica de descargas, esteja se aproximando muito do mapa e que até o final, né, dessa sexta temporada, essa tempestade chegue aí no mapa e cause meio que uma, sei lá, uma colisão ali em fábrica de descargas, tá? Então o pessoal está teorizando que fábrica de descargas será, digamos que removida, né, destruída aí na próxima temporada, o que é uma teoria bem interessante, já que é um lugar meio esquecido no mapa, né, o pessoal não cai muito lá, o Ayn, né, o robozão, né, que é a skin secreta dessa temporada, pousou lá também, então sim, é possível que fábrica de descargas seja um local destruído aí na sétima temporada, mas é claro que isso tudo é apenas uma teoria. E outra coisa bem interessante é que colocando o áudio de neve, né, que foi encontrado nos arquivos do jogo no espectrograma, fica essa imagem aí, mano, tem um símbolo ali no meio do espectrograma, não sei se vocês reconheceram, mas é exatamente o símbolo que tem lá no ombro do robozão, né, skin secreta dessa temporada 6, tá? Então realmente o robozão está ligado com aí a neve, né, que está chegando aquela tempestade de neve que está vindo aí em direção à fábrica de descargas. Eu não fiz o teste, né, eu não peguei o áudio e coloquei no espectrograma, então pode ser que isso seja meio que falso, mas não muda, né, muito aí, digamos que o sentido de que a tempestade de neve está chegando no mapa, está indo em direção à fábrica de descargas e que o robozão tem tudo a ver com essa tempestade de neve, tá? Ou seja, a skin secreta, né, o Mira, terá sim uma boa participação na linha histórica do jogo no final dessa temporada e provavelmente no início da temporada 7 também. E rapaziada, outra parada que foi encontrada dentro dos arquivos do jogo depois da atualização de ontem é um arquivo de áudio de um suposto evento do hambúrguer, tá? Vocês estão ligados da treta entre o hambúrguer e o tomate, né, que está já há um bom tempo aí no mapa, os foodtorks rodando, né, vários locais no mapa e dentro, né, dos arquivos existe uma pasta chamada hambúrguer, tá? E nessa pasta, depois dessa última atualização, foi adicionado um arquivo de áudio que é esse áudio aí, manos. Tchau, 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 tchau. Sim, o áudio é bem esquisitão, na verdade tem mais de dois minutos de áudio, eu tive que dar uma cortada, né, pra não ficar muito longo, o áudio, como deu pra ver, né, é bem esquisito, tipo um som bem bizarro e ele foi encontrado, né, como eu disse, dentro da pasta hambúrguer e essa pasta está dentro de outra pasta que se chama evento, tá? Então será que terá um evento ao vivo, ou pode ser que não seja ao vivo, né, envolvendo o vencedor dessa guerra de comida entre o hambúrguer e o tomatão? E eu não sei se vocês estão ligados também, mas, né, pelas votações que estão rolando, tanto no Twitter quanto outras redes sociais, o time do hambúrguer está ganhando aí do time do tomate. Então pode ser que a Epic Games já fez meio que uma pasta, né, dedicando aí ao vencedor dessa guerra, colocando o nome de hambúrguer, porque já está meio óbvio que o vencedor será o hambúrguerão. Então pode ser que tenha algum evento envolvendo, né, o vencedor dessa guerra, em breve aí no Fortnite Battle Royale. Mas ainda não se sabe mais detalhes sobre esse suposto evento, tá? Apenas tem o áudio dele dentro de uma pasta que está dentro da pasta eventos, mas pode ser, né, que seja excluído também muito em breve, né, porque não é tudo que é colocado dentro dos arquivos que realmente é lançado no jogo. Pode ser que daqui a algum tempo, né, esse arquivo de áudio seja removido ou algo do tipo. Mas, se nas próximas atualizações eles adicionarem mais coisas dentro dessa pasta hambúrguer, aí sim podemos dizer, né, que poderá sim rolar um evento envolvendo o vencedor dessa guerra entre o tomatão e o hamburgão. Mas, bom, galera, o último assunto que eu separei aqui no vídeo de hoje é a respeito do sistema de presentes. Ontem eu fiz um vídeo falando desse novo sistema que foi lançado ontem, e ele irá ficar apenas uma semana aí no jogo. Na atualização da semana que vem, esse sistema, né, será removido, mas é bem provável que dias depois ele seja colocado aí no Fortnite permanente. E, manos, quando eu fiz o vídeo ontem falando desse sistema, eu achei muito engraçado, e eu já vou falar aqui, manos, eu acho que 50% da população faz aniversário dia 27 de novembro, tá? Porque o quanto de comentário que eu li ontem falando que hoje é meu aniversário, por favor, alguém me dê um presente, não é brincadeira, tá ligado? A galera não perdoa de jeito nenhum. Muita gente comentou que era aniversário ontem, que ia ganhar presente. Eu sei que boa parte pode ter mentido, eu sei que boa parte também não mentiu, mas, né, eu até achei muito engraçado, né, o pessoal, todo mundo fez aniversário ontem, né, só pra pedir presente aí nos comentários, né, o pessoal não perdoa, né, não perdoa de jeito nenhum. E eu vi que muita gente comentou também que tentou dar presente para um amigo e tava dando erro, tá? E, manos, é o seguinte, ontem eu fiz um vídeo explicando os requisitos que você precisa ter para dar presente para seus amigos, tá? E um deles, que eu acho que é o principal, que a galera não está respeitando, é ter a autenticação de dois fatores. Se você não sabe o que é isso, por favor, veja o vídeo que eu fiz ontem falando desse sistema de presentes, tá? Mas eu vi que muita gente também falou que algum amigo, né, seu, tentou dar o presente pra você, deu o presente normal, deu sucesso lá no jogo, mas você não recebeu. Antes de tudo, eu peço que você pergunte, né, para seu amigo se realmente ele mandou esse presente para você e se realmente foi para você, né, porque pode ser que ele mandou para o engano para outro amigo aí da lista, tá? E se realmente o seu amigo mandou o presente para você e você não recebeu, mande um e-mail para a Epic Games, tá? Eu vi que muita gente tá pedindo minha ajuda, mas eu não tenho como ajudar, tá ligado? Eu não tenho como simplesmente dar o presente aí pra você, já que eu não trabalho na Epic Games. Então eu iria deixar na descrição do vídeo o link do suporte da Epic Games. Caso você enviou o presente para o amigo seu e ele não recebeu, ou ao contrário, tá? Então, por favor, entre em contato com a Epic Games o mais rápido possível, porque eles demoram um pouco, né, para responder, então é melhor que você entre em contato ainda hoje, beleza, manos? Mas enfim, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Se você gostou, mano, deixa seu like porque não custa nada e vai estar me ajudando muito. Comente aí embaixo o que você pensa a respeito dessa guerra que está rolando entre o hambúrguer e o tomate, se realmente vai rolar um evento, né, do hamburgão aí no mapa, um evento ao vivo, quem sabe? E também comente a sua teoria a respeito aí da sétima temporada dessa tempestade de neve que está chegando aí em fábrica de descargas. E mande esse vídeo para seu amigo aí também que está louco para comprar a skin da OneSign, né, que foi vazada na tela de carregamento da semana 10 e é bem provável que ela seja lançada muito, muito em breve aí no Fortnite Battle Royale, beleza? Então é isso, galera, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falows e eu fui! Tchau, 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 tchau!